A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e Vírus Influenza registra baixa adesão dos grupos prioritários. Em São Caetano do Sul, a imunização, iniciada no dia 10 de abril, vacinou pouco mais de 26% do público-alvo, 78.693 pessoas. Para ampliar o acesso, principalmente de idosos e crianças, a Secretaria de Saúde criou estratégias para oportunizar o acesso à imunização, como destaca a Coordenadora de Imunização, Sabrina Pinesi. Durante todos os finais de semana do mês de maio, estarão sendo disponibilizadas vacinas para as crianças no Esparço Verde Chico Mendes, das 9 da manhã às 4 da tarde. E até o dia 6 de junho é a vez dos idosos. Desta vez, cada semana em uma unidade do Centro Entregado de Saúde e Educação da Terceira Idade e do Unimais, a Universidade Aberta da Terceira Idade.